Sejam bem-vindos ao canal! Hoje vamos explorar um pássaro com uma característica bem diferente, o patola de pés azuis. Preparem-se para descobrir curiosidades incríveis sobre essa espécie peculiar. Se você é novo por aqui, não se esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal, para não perder nenhum conteúdo como esse. O patola de pés azuis é uma ave marinha, cujo nome científico é Sula Nebolchi. Aqui vão algumas curiosidades. Curiosidade número 1. A primeira curiosidade sobre o patola de pés azuis é a cor azulada de suas patas. Essa coloração vibrante é um importante atributo na hora da escolha do parceiro para acasalamento. As fêmeas tendem a preferir machos com patas de um azul mais intenso, pois isso indica boa saúde e condição genética. Curiosidade número 2. Sabe como o patola de pés azuis pesca seus alimentos? Essas aves têm uma técnica de caça impressionante. Elas voam em círculos sobre o mar, procurando por cardumes de peixes. Quando encontram um alvo, mergulham em alta velocidade, usando seus corpos aerodinâmicos, e bicos afiados para capturar os peixes de uma só vez. Curiosidade número 3. Agora vamos falar sobre um comportamento peculiar desses pássaros. Os patola de pés azuis têm uma dança de acasalamento única e encantadora. Durante o ritual de cortejo, o macho levanta suas patas azuis e começa a balançá-las rapidamente, fazendo movimentos engraçados. Essa dança é uma forma de impressionar a fêmea e demonstrar sua aptidão como parceiro. Curiosidade número 4. Você sabia que essas aves têm um jeito especial de proteger seus ovos? Eles constroem seus ninhos diretamente no chão, utilizando materiais encontrados na natureza, como galhos e pedras. O formato do ninho é cônico, o que ajuda a proteger os ovos dos ventos fortes, e do sol intenso das ilhas onde vivem. Curiosidade número 5. Uma característica única dos patola de pés azuis é o cuidado parental compartilhado. Tanto o macho quanto a fêmea são responsáveis por incubar os ovos, e cuidar dos filhotes. Eles se revezam em intervalos regulares para garantir que os ovos estejam sempre protegidos e aquecidos. Essa cooperação entre os pais é essencial para o sucesso da espécie. Curiosidade número 6. Para a nossa última curiosidade, vamos falar sobre a distribuição geográfica desses pássaros. O patola de pés azuis é encontrado principalmente na região das Ilhas Galápagos, no Equador. No entanto, também é possível encontrar essas aves em outras ilhas do Pacífico, como as ilhas do Golfo da Califórnia e as ilhas Malpelo, na Colômbia. Seus habitats são principalmente áreas costeiras e ilhas rochosas. E aí pessoal, o que acharam dessas curiosidades sobre o patola de pés azuis? Essas aves são verdadeiramente surpreendentes, desde suas patas azuis, até sua dança de acasalamento. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueçam de deixar o like, comentar e compartilhar com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para receber mais conteúdos como esse. Muito obrigado pela companhia, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!